Olá, o meu nome é Lucas Abi, aqui no Yobambu vocês estão acostumados a me ver como Sara Sayuri, a minha drag. Mas hoje eu vim aqui desmontado pra conversar com vocês sobre um assunto que eu sempre quis trazer pro canal. E no mês de junho eu finalmente vi essa oportunidade. Esse é o Como Me Descobri Amarelo Sendo Gay. Por mais que hoje eu me identifique como uma pessoa não binária, ou seja, eu faço parte do espectro trans, eu vivi durante muito tempo como um homem cisgênero gay, que infelizmente se relacionava com outros homens. Lembrando que o canal do Yobambu também tem vários conteúdos sobre esse assunto já produzidos. Eles estão todos na descrição desse vídeo. Nós temos o Quero Café com o Rodrigo Tanaka, fundador do grupo Asiáticos pela Diversidade, falando sobre vivência de pessoas LGBTs asiáticas. Nós temos um vídeo só sobre mãe japonesa e filho gay, que é também um vídeo da série Quero Café. Nós temos uma entrevista com o Massal, que fala sobre como é ser um homem trans asiático. E nós também temos o documentário do Felipe Riga, chamado Okama, Vozes LGBTs nipo-brasileiras, que eu também fiz parte. Tudo na descrição desse vídeo. Vale a pena dar uma conferida. Eu cheguei nesse tema depois de pensar muito sobre quando que eu comecei a me reconhecer enquanto pessoa racializada, enquanto pessoa amarela, enquanto pessoa não branca. E eu não consigo desassociar essa experiência da experiência da sexualidade, porque eu não sou uma pessoa hétero. Durante toda a minha infância e adolescência, eu nunca me deparei sobre essas questões, porque eu estava dentro do armário e eu sempre fui visto como a pessoa sempre muito inteligente, com as melhores notas. Aquela história de mito da minoria modelo que a gente já conversou aqui dentro do canal também, sobre pessoas amarelas serem frequentemente colocadas nesse lugar, de muita cobrança, muita inteligência, muitas notas na escola, toda essa narrativa a gente já conhece. Com 18 anos, ao me assumir gay e entrar dentro da faculdade de teatro, eu comecei a ter uma dupla descoberta que vinha em paralelo, junto da minha sexualidade, com a minha racialidade. A partir do momento que eu caí dentro da caixinha do homem gay, eu fui inevitavelmente contra a minha vontade, colocado dentro da caixinha do gay amarelo. O que isso significa? Isso significa várias coisas, muitas delas não são ditas, e eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha história aqui dentro do canal, e que tem um canal sobre isso, e tem várias outras pessoas falando sobre isso também, porque na minha época, lembrando que eu estou com quase 30 anos, né gente, apesar de fazer skincare, eu estou com 29, não tinha essa discussão, a gente não tinha referência, o próprio canal do Yobambu nasceu depois de eu me assumir enquanto gay, Então, a gente tinha que meio que ir descobrindo as coisas na surpresa, sem saber muito como funcionava, a gente ia pro fervo, a gente ia pras baladas, algumas coisas estranhas aconteciam, a gente não entendia muito bem o quê, mas a gente estava sempre atento ali, se sentindo um pouco estranho. Essa estranheza, ela vinha de um lugar onde eu não era branco, ao mesmo tempo, eu não era negro, então as discussões a respeito de racismo eram um pouco injustas da minha parte me colocar no mesmo lugar, porque eu nunca vou saber o que é a experiência de uma pessoa preta, uma pessoa negra. Ao mesmo tempo, enquanto gay amarelo, eu sempre era colocado num lugar que não era o padrão, só que pra além do padrão de beleza, tinha uma questão de raça atrelada. E ao mesmo tempo, dentro da comunidade asiática, dentro da comunidade japonesa, eu sempre era o gay. Então a gente tem aí uma dupla sensação de estranheza, de não pertencimento, de estrangeiro, porque dentro da comunidade amarela eu era gay, dentro da comunidade gay eu era amarelo. E essas características, elas sempre vinham frente a qualquer outra característica que eu pudesse desempenhar. Ela estava sempre exposta, sem que eu tivesse muito controle sobre isso. Isso significa que dentro da comunidade asiática, ainda existia na época, ainda existe, infelizmente, mas eu acho que está um pouco melhor, algumas questões relacionadas a preconceito, com sexualidade, com pessoas não hétero, com pessoas que são andrógenas, com pessoas que não são cis, isso a gente já sabe, né? Está careca de saber. E dentro da comunidade gay, eu sentia uma coisa meio fetichização, e a gente já vai entrar nessa história, que é a tal da yellow fever. É um termo em inglês chamado febre amarela. E a yellow fever descreve um processo que pessoas amarelas passam, onde elas são fetichizadas, na sua grande maioria das vezes, por pessoas não amarelas. Então, tende a ser pessoas brancas, que geralmente fetichizam a nossa comunidade. E a fetichização, gente, só para deixar claro, pode parecer a princípio uma coisa muito boa, principalmente se você é um homenzinho gay de 19 anos, que não está acostumado a ser desejado, a ser procurado, a ser atraente, a ser bonito. A gente tem aí grandes questões de autoestima envolvidas com a saída do armário e todo esse processo de descoberta da sexualidade. E aí, quando vem uma pessoa branca falar assim, nossa, você é muito bonito. E aí vem uma palavra que me acompanhou durante, sei lá, 10 anos. Você é muito exótico. A gente tende a se sentir lisonjeado ao primeiro momento, até entender que isso pode ser uma armadilha e demora muito tempo para a gente separar o joio do trigo, o afeto do fetiche, o amor da violência. Pode parecer coisas bem diferentes, mas ali dentro do jogo, da sexualidade e da racialidade, as coisas, elas infelizmente se misturam. O que é ser exótico? Toda vez que eu ouvi essa palavra, eu me sentia meio um alien de Marte. Algum lugar, mas uma sensação muito grande de não pertencimento, do tipo, você não deveria estar aqui, mas já que está, eu gostei de você e agora eu vou te consumir. Era um pouco essa a sensação de modo geral. Até que eu comecei a sacar que os caras que me procuravam sempre procuravam pessoas amarelas. Sempre lembravam de mim quando pegavam outras pessoas amarelas. Tinha uma grande relação muito estranha com cultura asiática de modo geral, às vezes com K-pop, às vezes com cultura coreana. Eu já ouvi frases do tipo, nós vamos dar um ótimo sexo interracial. E eu me senti uma caixinha ali de algum site pornô, um check ali de uma categoria pornô, porque era justamente isso que eu oferecia pra pessoa, que ela via em mim. Eu já ouvi coisas do tipo, japonês ou safada, no meio da rua, da parada LGBT, enfim. Já me chamaram de K-pop no meio do carnaval, sendo que, sei lá, eu estava com uma tiara de chifre de demônio, não entendi a relação, não entendi até hoje, a verdade é que isso não faz o menor sentido. Então, assim, conforme você vai vivendo essa experiência de pessoa fora do armário enquanto pessoa racializada, você vai entendendo que aquilo sempre te bota num mesmo lugar e que você não gosta necessariamente daquele lugar, porque aquilo está te coisificando, está te botando dentro de uma categoria de uma grande massa de pessoas que não têm direito à diversidade. É pura e simplesmente colonialismo na sua forma mais pura possível, dentro do espectro da sexualidade. Dado esse momento de descoberta, eu comecei a conversar e aí foi muito importante eu ter uma rede de pessoas também racializadas, também amarelas, para eu poder conversar sobre essas questões. Surpresa, a gente passava meio pela mesma coisa. Então, se você é pessoa amarela, pessoa gay, pessoa LGBTQIAP+, pessoa não cis, pessoa não binária, pessoa andrógina, pessoa não hétero, sei lá eu, se você de algum modo desobedeceu a norma do gênero e sexualidade e é uma pessoa amarela e sente que isso tem um peso a mais ou que agrega um pouco mais de complicação aí para essa discussão, saiba que você pode ter uma rede de pessoas onde você consegue conversar sobre isso. Eu tive essa rede com amigos muito próximos até hoje e foi muito importante para mim. Saiba que a sua história, a sua ancestralidade, a sua ascendência, não diz respeito a quem você é somente a primeiro momento, mas isso também pode ser motivo de orgulho e a gente pode ter uma comunidade onde a gente se fortaleça em conjunto conversando sobre essas questões que são muito violentas e podem ser muito desagradáveis para todo mundo envolvido. As pessoas brancas, de modo geral, elas vão continuar fazendo isso. Vai existir Maria Rashi, vai existir Yellow Fever, vai existir Rice Queen, que é um termo também horroroso dentro da comunidade gay que descreve gays que gostam de se relacionar com gays amarelos. E adivinha, esses gays tendem a não ser amarelos. Estamos aqui para conversar sobre isso, estamos aqui para apoiar você e a sua experiência, ela não precisa ser necessariamente solitária, ela não precisa ser completamente individual. Existe toda uma coletividade sobre isso e nós estamos aqui por você. Lembrando que dentro do mês do orgulho, a gente sempre tem que ter uma visão interseccional das coisas. Sexualidade envolve também questões de gênero, questões de raça. Se você é uma pessoa gay e amarela, eu recomendo fortemente que você assista os vídeos do canal, sobretudo os que estão na descrição desse vídeo, porque pode te ajudar a te orientar. Tanto as minhas redes sociais, quanto as redes sociais do Yobambu e dos outros integrantes estão também na descrição do vídeo. Chega pra gente, conversa com a gente. E por fim, vamos lembrar aí, né gente, que exótico não é exatamente um elogio, você só não é uma pessoa branca, o que não significa que você seja uma pessoa feia, muito menos uma pessoa que merece fetichização, sexualização e objetificação. Todos nós somos pessoas complexas, temos histórias que merecem ser respeitadas e a nossa ancestralidade pode ser motivo de muito orgulho, tanto quanto a nossa condição de pessoa LGBTQIAP+. Feliz mês do orgulho pra gente, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.